E aí galera, como prometido hoje eu vou falar sobre cheat meal, sobre o dia do lixo, sobre a refeição do lixo Mas primeiro de tudo eu vou explicar pra vocês o que é a refeição do lixo e no final eu vou falar um pouco sobre algumas dicas de como fazer da maneira correta e ainda adquirir resultados mesmo tendo aquela alimentação que não vai totalmente de acordo com o seu objetivo Então em primeiro lugar, o dia do lixo, o que é? Dia do lixo é geralmente um dia que as pessoas elegem, geralmente quando elas estão em um cutting, ou seja, reduzindo o percentual de gordura Ou seja, elas estão em um déficit calórico, comendo menos do que elas estão gastando Então elas sentem que elas precisam de um dia pra poder equilibrar isso, pra poder balancear e comer o que elas quiserem Tem que ser uma exceção, então é só um dia mesmo pra você se sentir liberto da dieta e tal E a primeira coisa que eu tô pra falar pra vocês é que se você tiver uma ideia de quantas calorias você tá ingerindo Quantas calorias você está gastando, qualquer dieta vai dar certo Por isso que a dieta flexível é tão efetiva, porque as pessoas têm ideias de quantos macros elas têm Ou seja, elas estão atentas com relação ao mínimo de proteína necessário pra não perder massa muscular E elas têm uma noção também do quanto elas estão ingerindo e quanto estão gastando de calorias Dessa maneira elas vão adquirir os resultados que elas querem, seja se elas estão interessadas no cutting Elas vão comer o que elas querem, contando calorias e ainda assim adquirir esses resultados Então dá pra você entrar em forma, dá pra você ter um cutting, dá pra você ganhar massa muscular em absolutamente qualquer dieta Você tem bodybuilders aí que seguem diferentes dietas Tem cara que segue dieta vegana, dieta cetogênica, low carb, dieta padrão bodybuilder, frango com batata doce Então dá pra alcançar se você tiver uma ideia do seu treinamento, de quantas calorias você tá ingerindo De quantas calorias você tá gastando, dá pra ter o resultado bom em absolutamente qualquer dieta E com o dia do lixo também não é diferente No dia do lixo você tem que estar atento com relação ao seu gasto calórico, não apenas diário, mas no decorrer daquela semana Digamos aí que eu gaste 3 mil calorias Eu tenho uma ingestão de 3 mil calorias, digamos que o meu gasto metabólico basal junto com a atividade física dá 3.300 Então estou ingerindo 3 mil calorias e 300 seria esse déficit Se eu tô num déficit de 300 calorias durante 5 dias Isso quer dizer que eu vou estar ao final desses 5 dias com um déficit de 1.500 calorias Que corresponde a 167 gramas de gordura Então se você fizer a conta aí no papel você vai perceber que 300 calorias durante 5 dias dá 1.500 calorias 1.500 calorias, supondo que eu tenha perdido essas 1.500 calorias apenas de gordura Isso vai corresponder a 167 gramas de gordura Então digamos que no dia seguinte, no sábado, segunda a sexta eu comi bem Mantive esse déficit de 300 calorias por dia E digamos que no sábado eu vá pro dia do lixo e que eu coma absolutamente o que eu quero E no final do dia eu ingerei 5.000 calorias Ou seja, 1.700 calorias acima desse meu gasto calórico de manutenção O que foi que eu fiz? Eu joguei por água abaixo tudo que eu fiz durante os 5 dias anteriores Então se você quer fazer um dia do lixo, uma refeição do lixo Você tem que estar atento não apenas às calorias que você vai consumir naquele dia Porém o déficit que você teve durante os dias anteriores Porque você pode dar 5 passos pra frente no seu treino em 5 dias E em um dia você dá 5 passos pra trás e perder completamente os benefícios daquilo que você fez Recentemente eu tive um inscrito do canal me perguntando aí no Instagram Dizendo que ele queria fazer um desafio de 10.000 calorias no aniversário dele Só que ele estava em cutting, ele estava me pedindo alguma dica E eu falei, cara, em primeiro lugar, pra que tu vai ingerir 10.000 calorias? E ele falou, ah cara, meu aniversário, eu quero comer mais Aí eu, tranquilo, mas tu quer, tu está num cutting Isso vai jogar por água abaixo o teu trabalho de vários e vários dias Se tu quer reduzir gordura, não faz o menor sentido Tu ingerir 10.000 calorias no dia Imagina quantos dias adiante, qual o déficit que tu vai ter Qual o trabalho que tu vai ter nos próximos 5, 10, 20 dias Pra poder minimizar o efeito de apenas um dia Então você precisa ser inteligente, você precisa pensar sobre isso Pensar sobre o dia, pensar quantas calorias você está em déficit Quantas calorias você vai poder ingerir naquele dia Que não é simplesmente você comer absolutamente o que você quer Você tem que ter uma noção do que é que você está ingerindo, certo? E eu estou falando isso com relação a resultado em termos de ganho de massa muscular Ou redução de gordura Eu não estou falando com relação a saúde Obviamente saúde é o principal fator que eu considero pra minha alimentação E a sugestão que eu dou Então quanto menos comida processada, quanto menos carne processada Quanto menos laticínio, melhor E uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é No dia que você for fazer um dia do lixo Uma refeição do lixo Tente tirar aquele dia completamente sem nenhuma refeição Só vai ter aquela refeição do lixo Aí você pode falar Ah cara, mas eu não consigo ficar sem o café da manhã, sem o almoço, sem o jantar Por sua conta e risco Você tem que pensar sobre qual o seu objetivo Se você realmente não consegue se controlar Você quer comer aquela pizza de tamanho de família sozinho? Se você não tiver o café da manhã Se você cortar completamente os lanches que você vai ter no decorrer do dia Se você cortar o seu almoço Você vai poder comer um pouco mais de calorias Isso não vai dar um efeito significativo em termos de consumo diário de calorias Então eu diria, se você quer realmente, se você não consegue viver sem Faz aquela refeição, pega aquele dia do lixo Mas tenha apenas aquela refeição bem calórica Tenha noção de quantas calorias você está ingerindo E se você parar pra pensar, uma pizza de calabresa é tudo que você não deveria comer Tudo é trigo, queijo, carne processada Então se você quer ingerir isso num dia Isso é altamente calórico Então você tem que ter uma noção do que você está gastando no decorrer do seu dia Então se você cortar todos os lanchinhos, todas as refeições durante o dia Você vai poder ficar com consciência mais tranquila E não sabotar tanto os seus resultados ao final do dia Mas se você quer uma sugestão O que eu te dou é simplesmente manter ao mínimo possível Eu prego aqui os 80-20% 80% das suas calorias diárias total Sendo de comida de verdade, comida não processada Se você tiver 80% de comida não processada, comida saudável 20% não vai interferir tanto nos seus resultados E esses 20% eu estou falando não em termos de volume de comida Mas em total de calorias, certo? Se você consome 3 mil calorias no decorrer do dia O seu gasto calórico de manutenção Tente não ficar acima de 20% Ou seja, 600 calorias de comida processada E o restante de comida de verdade E você vai estar bem Mas se você realmente tem essa compulsão alimentar Eu diria pra você cortar completamente esses alimentos Se você não ver uma alcoólatra reduzindo de beber todo dia A tomar, ah, vou tomar uma cachaçinha só um dia na semana Ah, parei de fumar 10 anos Acho que eu mereço fumar um cigarro uma vezinha por semana Você não vê também pessoas viciadas em drogas mais pesadas também Porque a alimentação, muitos alimentos são realmente um vício Ele realmente vai te deixar viciado naquele sabor Então a recomendação que eu dou pra vocês É se você realmente sente aquela necessidade Sente aquele craving Aquela obsessão de ingerir aquele alimento A recomendação que eu dou pra você é tentar cortar o mais rápido possível Tentar cortar refrigerante da sua alimentação Tentar cortar laticínios da sua alimentação Mas isso é simplesmente a minha sugestão Se você quiser manter dentro desses 20% E tiver uma noção de quantas calorias você vai estar ingerindo naquele dia Também você vai adquirir bons resultados Em termos de redução de percentual de gordura E é isso aí galera Espero que tenha ficado claro pra vocês aí Se liga lá no meu podcast Tô postando todos os dias em alguma mídia social Ou no podcast, ou no meu blog Ou aqui no canal, ou no meu Instagram Então se liga lá Deixa a sua sugestão do que você quer pro próximo vídeo Valeu galera e até a próxima